A Oração, capítulo 2, item 4. Santo Afonso, Maria de Ligório, 1696-1787 Vinde a mim todos os que trabalhais, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Mateus, capítulo 11, versículo 28 Pobres filhos meus, diz o Salvador, que vos achais perseguidos por vossos inimigos e acabrunhados com o peso de vossos pecados. Não vos abandone a coragem. Recorrei a mim pela oração, e eu vos darei forças para resistir e refazer-vos de todas as desgraças. Em outro lugar, diz por boca de Isaías, vinde e arguie-me, diz o Senhor, se os vossos pecados Tornar-se-ão brancos como a neve. Isaías, capítulo 1, versículo 18 Homens, diz ele, recorrei a mim, e ainda, quando tiverdes a consciência, assás, manchada, não deixeis de vir. Permito até que me acuseis por assim dizer, se recorrendo a mim, não os fizer, por minha graça, brancos como a neve. Qual é oração? Ouçamos São João Crisóstomo A oração é âncora para os flutuantes, tesouro para os pobres, remédio para os doentes e preservativo para os sãos. A oração é uma âncora segura para quem está em perigo de naufragar, é um tesouro imenso de riquezas, para quem é pobre, é um remédio eficacíssimo para os enfermos, e um fortificante certo para nossa saúde. Que faz a oração? Ouçamos São Lourenço Justiniano A oração aplaca a ira de Deus, porquanto Deus perdoa logo a quem com humildade lhe pede, concede todas as graças pedidas, vence todas as forças do inimigo, e em resumo, nos formos cegos e iluminados, nos fracos e nos fortes, nos pecadores e nos santos. Quem necessita de luz, peça a Deus, e lhe será dada, logo que recorri a Deus, disse Salomão, deu-me a sabedoria. Invoquei e veio sobre mim o Espírito da sabedoria. Sabedoria capítulo 7, versículo 7 Quem precisar de fortaleza, invoque a Deus e ser-lhe-á dada, logo que abri a boca para pedir, disse Davi, recebi o auxílio do Senhor, abri a boca e atrai o alento. E se os santos mártires resistiram tão corajosa e constantemente aos tiranos, não foi a oração quem lhes deu força e vigor para suportar os tormentos e a morte? Todo o nosso cuidado deve consistir em rezar com confiança, certos de que orando estarão para nós abertos todos os tesouros do céu. Que este seja nosso cuidado, diz São João Crisóstomo, e então abri-se-á para nós o céu. E São Boaventura diz que, todas as vezes que o homem recorre devotamente ao Senhor pela oração, ganha bens que valem mais do que todo o mundo. Em um dia, ganha o homem pela oração, mais do que vale o mundo. Algumas almas devotas empregam muito tempo em ler e meditar, mas poucos se ocupam com as súplicas. Não resta dúvida que a leitura espiritual e a meditação das verdades eternas sejam coisas de muita utilidade. Mas muito mais úteis, diz Santo Agostinho, são as súplicas. Nas leituras e meditações, ficamos conhecendo as nossas obrigações. Melhor é rezar do que ler, na leitura ficamos conhecendo o que devemos fazer, mas na oração recebemos o que pedimos. De que serve saber o que devemos fazer e depois não o fazer? De que serve senão para nos tornarmos mais culpados perante Deus? Leiamos e meditemos quanto quisermos, porém nunca cumpriremos o nosso dever se não pedirmos a Deus os auxílios necessários. Por isso, como diz Santo Isidoro, em tempo algum o demônio sugere tantos pensamentos vãos e terrenos à alma, do que quando esta procura rezar e pedir graças a Deus. Quando o demônio nos vê rezar, procura com todas as forças, distrair-nos com pensamentos fúteis. E por quê? Porque é justamente quando rezamos, que mais recebemos os tesouros dos bens celestes. O maior fruto da oração mental é fazer-nos pedir a Deus as graças necessárias à perseverança e à salvação eterna. Este é o principal motivo por que a oração mental é moralmente necessária para se conservar a graça de Deus. Pois se a alma não se recolhe no tempo da meditação para pedir os auxílios necessários à salvação e à perseverança, não o fará em outro tempo. Já que fora da meditação não se pensa em pedi-los, nem mesmo se pensará na necessidade que há de pedi-los. Pelo contrário, quem faz dia por dia a sua meditação, conhecerá logo as necessidades de sua alma, os perigos em que se acha, e a necessidade que tem de pedir. Assim rezará e obterá as graças necessárias para perseverar e alcançar a salvação. Falando de si mesmo, diz o padre Segnere dos jesuítas, que a princípio se ocupava mais na oração de excitar afetos do que de pedir, mas conhecendo depois a grande necessidade e a imensa utilidade dos pedidos. Daí por diante, nas muitas meditações que fazia, se aplicava a fazer súplicas. Clamarei como o filhote da Andorinha, dizia o piedoso rei Ezequias. Os filhos da Andorinha não fazem outra coisa, senão xilhear, procurando com isso o auxílio e alimento de sua mãe. Do mesmo modo, devemos nós proceder. Se quisermos conservar a vida da graça, devemos gritar sempre, pedindo a Deus a graça para evitarmos a morte do pecado e para avançarmos em seu santo amor. Refere o padre Rodrigues, também dos jesuítas, que os antigos padres do deserto, nossos primeiros mestres espirituais, fizeram entre si uma consulta para ver qual era o exercício mais necessário e útil à salvação eterna. Resolveram que era repetir várias e várias vezes a breve oração de Davi. Senhor, vinde em meu socorro. O mesmo escreve Cassiano. Deve fazer quem quiser salvar-se, dizendo repetidamente. Deus meu, ajudai-me. Meu Deus, ajudai-me. Isso devemos fazer desde amanhã, quando despertamos, e depois continuar a fazê-lo em todas as nossas necessidades e durante as nossas ocupações, quer espirituais, quer materiais. Mourmente, quando formos assaltados por qualquer tentação ou paixão. Diz São Boaventura que, muitas vezes, a graça nos vem mais depressa por uma breve oração do que por muitas boas obras. Às vezes, se obtém mais depressa com uma breve oração. O que dificilmente se alcançaria com boas obras. Acrescenta Santo Ambrósio. Quem ora, enquanto ora, recebe. Por quanto rezar, e receber, é a mesma coisa. Quem reza, enquanto reza, já recebe o que pede, pois pedir, é receber. São João Crisóstomo escreve que o homem mais poderoso é o que reza. Nada há mais poderoso do que um homem que reza, porque se faz participante do poder de Deus. Para chegarmos à perfeição, dizia São Bernardo. Temos necessidade da meditação e da petição. Pela meditação, vemos o que nos falta. Pela súplica da oração, recebemos o que nos é necessário. Subamos pela meditação e pela súplica. Aquela mostra o que nos falta. Esta consegue que nada nos falte. A oração Capítulo 2 Itens 9, 10 e 11 Santo Afonso Maria de Ligório 1696-1787 Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Obrigada por ter assistido.